O Grupo Cata Músicas Cata Músicas Boa tarde a todos Nós somos o Grupo Cata Músicas constituído por 4 casais hoje um bocadinho desfalcado estamos aqui em um elemento feminino subista mas o mesmo possível, tudo o que pudermos vamos apresentar 4 musiquinhas como dizem as três da casa espero agradá-los vamos então começar com a Chula da Ariosa Vamos embora também o 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